Eu vou à madeira, matar a saudade, quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à madeira, matar a saudade, quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. É o amor e a saudade que me dá a inspiração, para cantar a terra que me vai no coração. São tantas coisas que eu quero ver de novo, quero ver as festas e a alegria do meu povo. Eu vou à madeira, matar a saudade, quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à madeira, matar a saudade, quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Levo na bagagem a alegria de voltar, é mais um imigrante que regressa ao seu lar. Ao chegar vou depressa, abraçar a minha gente, uma velhinha me espera e até chora de contente. Eu vou à madeira, matar a saudade, quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à madeira, matar a saudade, quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Quero ver os campos e as veredas que passei, rever a capelinha e o ladro onde brinquei. São tantas coisas que eu quero ver de novo, quero ver as festas e a alegria do meu povo. Eu vou à madeira, matar a saudade, quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à madeira, matar a saudade, quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade.